Boa tarde pessoal, boa tarde galera, hoje a gente vai para mais uma pescaria, vamos para o mesmo canto que fomos ontem, hoje a gente saiu daqui era de manhã, hoje é a tarde, estou indo com dois amigos daqui da minha cidade mesmo, de Barreira, vamos lá ali pegar umas tilapiazinhas, uns cará, não sei como é que você chama na sua cidade aí, aqui a gente chama de cará, alguns chamam de tilapia, estamos indo hoje ali para a Lagoa do Exu, aqui da cidade de Barreira, estamos indo ali pescar, com o nosso amigo Antônio Filho e o Leonardo, estou só esperando eles chegarem aqui, para a gente iniciar a pescaria hoje, a tarde, já são, deixa eu ver aqui a hora, são mais ou menos 1h40, está previsto de nós chegarmos lá umas duas horas, lá a gente faz a pescaria rápido porque tem muito tilapia, muito cará, certo? Quando chega lá a gente está fazendo um vídeo lá do açude, para que vocês vejam, se eu tivesse um adaptador para colocar o celular aqui na cabeça, eu colocaria para a gente fazer o momento da gente pegando os cará, este lapio, mas a gente vai providenciar um adaptador desse aí para a gente fazer uns vídeos mais legal aí, pois é gente, até lá, estou esperando que eles chegarem, quando eles chegarem a gente vai fazer um vídeo da trajetória da gente indo para o açude, eles estão chegando, estão chegando agora, para a gente ir pescar, ele e o Leonardo estão em filho, acabando de chegar aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui, cada um com duas varas, olha os homens difíceis, está rodando esse site? não, estou filmando, está no meu canal, é, sai ele no YouTube, você, olha aí, eu, é, é sim, vamos ter que arrancar as minhoca aqui, porque o filho deixou lá, aí porra, mas quanto é isso não, a gente dá uma moialdinha aqui, a minhoca sai até aqui, eles estão chegando ao seco, estáно Duas varas? Eu peço com duas varas Tu pegou o pãozol? O pãozol? Eu tenho o meu aqui O meu e o do filho ta aqui Sei que não tinha aqui do filho de mudinho Pode ser que nós pegamos Vala menina Vamo lá vamo lá gente É só de pescador né Ai Vem Triunfalista Vem Triunfalista Que que é que ta me chamando? Que que ta me chamando? Que que ta me chamando? Que que ta me chamando? É que eu aqui é É E aí gente, tamo indo aqui a pescaria, ver esses nomes. A faca, a faca só quando, só quando alguém der um real ganho, não, eu esqueci a faquinha. Não, a gente tá arrumando uma faca, só pra tratar os feitos do movimento de arana. Quer ver nós te perder? Eu vou comprar uma GoPro, que você coloca na cabeça. Aí simbora, eles preocuparam. É aquele chapéu de paz, né? É, então você vai mandar pra 12 pro celular. O Neo tá com aí, chapéu de paz. Ixi, é. Tá luta minha, tá? Tá luta minha, tá? E aí, mas é bom demais aí, mano. E aí? Será que nós tamo indo tarde já? Mas é bom demais, acaba pescado, mano. Tu é doido, mano. Eu tava ansiosozinho já, mano. E é porque eu fui onde pescar. Mas eu tava ansiosozinho. E a hora que vocês chegavam. Eu disse, esses homens não vão rir não, é, mano? Eu não tinha lá, então eu não dormia. O João Levi dormiu, acordou, eu digo. E esses homens não chegam, eu digo. Aí eu peguei e fui lá pra fora, aí tem as contas do Ninho. Lá pra fora esperar esses homens. Ê, Lê, tamo chegando, meu véi. Vamos chegando na pescaria. Chegando perto do açude, gente. É, mais ou menos uns 10, 10 minutos da minha casa. 10 a 15 minutos, bem rápido. Chegando aqui no açude. Pegar aqui uns carazinhos, umas tilápia. Não são grandes, mas é muito bom pela direção. Varinha, nós vamos usar hoje a varinha de bambu. Certo? Tem gente que usa telescópio. Ontem o rapaz que veio comigo, ele gostava muito de usar telescópio. Só que ele tinha se esquecido de trazer a dele. E aí, ontem a gente comprou uma vara de bambu. Mas hoje a gente vai pescar também com uma vara de bambu. Não é com uma vara... Pra cá, ó. Uma vara de telescópio, não. Uma vara de bambu. Certo? Chegando aqui. Essa areinha. E aí, macho na areia! Mostra aí, de baixo do cabelo. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Peguei um açude, vamos nos organizar agora para pescar. Olha, ele tipo que está rodando todo o tempo. Está quase sem força, não é ela? Espera aí. Espera, espera, espera. Sá que o arame. Hoje não tem ninguém pescando. Hoje é segunda-feira, deixamos uns caras ali na cama de arco lá, que dá para vocês verem aí. Aquele brancão ali é um cara com chapéu do tamanho do mundo. O cara que fez a revisão dessa moto, pode ter sido. O cara que veio pescar ontem aqui, sabe o que ele vai fazer da outra vez? Porque ele vinha para cá, ele vai trazer ração de coelho. E mesmo, mas tem óleo demais, só botar uma fitazinha azolante. Fita azolante. Aí, mas botou areia, né? É, não é só botar um matinho, mano. Os homens desastrados, mano. Como é que são desastrados, botou areia? Aí, filho, para levar uma queda é fácil demais, mano. Aí, para levar uma queda é fácil demais, mano. Não, com areia não, né? Onde a gente veio, mais um rapaz lá de Fortaleza, um amigo da gente, Carlos Henrique. Aí, hoje a gente veio de novo, era folga do Tonho Filho, do Léo e a minha também, né? Aí, aproveitemos a tarde, viemos aqui pescar. Aí, deixa eu mostrar aí o meu peixe para ganhar. O que foi que deu aqui, ó? Olha aqui o meu peixe aqui, ó. Olha. Olha aí o tamanho aí, gente, ó. Lembre-se que a gente pegou hoje. Tem o peixe aqui, mano, na fé, não tem? Esse carro é sério. Olha aí. Ô, joão, moleque. É isso aí, gente. A pescaria foi hoje. A gente não deu para mostrar a... Mostrando, pegando, pelo fato de a gente estar com o celular e não poder levar para a água. A distância era grande. A gente com medo de que o celular caísse na água, a gente não... Feito a filmar. Agora vamos para ir embora. Agora vamos para ir embora. Pegar uma... Pegar uma meredrezinha. Pegar uma meredrezinha. O cara lá, gente, é pequeno, ó. O cara lá, gente, é pequeno. O cara lá é pequenininho, não é grande. Mas só pela diversão a gente vem. Olha aí, Carlinho, que tamanho dá? Da Ibericic que eu peguei hoje. E é porque a gente chegou duas horas. Não chegou cedo. Aí o Tão Filho. O Tão Filho ficou com uma menorzinha hoje. O Léo também ficou com a outra. É isso aí, gente. Eu sei que não é inscrito no canal. Deixe seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Até a próxima.